Olá, começando agora mais um programa Comunidade Urgente aqui na TV Alternativa Rede Gazeta, canal 19.1 e também na internet. Vamos agora aos destaques do dia. Famílias ficam desabrigadas após rompimento de barragem em São Benedito do Rio Preto, no interior do Maranhão. Promotoria comunitária itinerante realiza atendimentos no bairro Santa Cruz, em São Luís. Começa, na capital, a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 para pessoas com 18 anos ou mais. E ainda, vamos ver como foi a Tardezinha Cultural, projeto que ofereceu lazer e oportunidades para as mulheres em São Luís. Essas e outras notícias você confere a partir de agora, aqui no Comunidade Urgente. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Comunidade Urgente. Eu sou o Hélio Oliveira. Estou aqui para informar você das principais informações do dia, da região metropolitana de São Luís e também do interior do Estado, para você que sempre acompanha a gente. E que bom iniciar mais uma semana com a sua companhia, com a sua presença, com a sua audiência aqui com a gente. E você pode também participar do programa. Você pode enviar fotos, vídeos, áudios, mensagens, denúncias, né? De problemas que você está vendo aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Manda para a gente 982-37-8028. Você também pode sugerir uma matéria, né? Uma pauta, fazer um elogio, uma crítica construtiva. Pode também pedir alô e mandar um alô para alguém também que está acompanhando o nosso programa. Fique à vontade. Tudo você vai fazer através do nosso canal de interação com os telespectadores e internautas. O nosso WhatsApp. Esse aí que está aparecendo na sua telinha agora mesmo. 982-37-8028. Participe. A nossa produção está aguardando aqui a sua participação. Olha, pessoal, as fortes chuvas seguem castigando municípios maranhenses. No último final de semana, mais de 200 famílias ficaram desabrigadas no povoado Santo Antônio, em São Benedito do Rio Preto, interior do Maranhão, após o rompimento de uma barragem por conta das fortes chuvas que caem na região. Acionado, o Corpo de Bombeiros Militar da 5ª Companhia de Chapadinha prestou auxílio aos moradores que foram encaminhados para abrigos cedidos pelo município. Nesta segunda-feira, equipes dos bombeiros da Guarda Municipal e da Defesa Civil se mobilizaram para entregar cestas básicas, roupas e demais ajudas. Olha só a situação dessa casa. Imagina o susto, né? Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Não houve óbito. Graças a Deus. Mas olha só a situação que ficou. Parte da casa desmoronou. E o nível ali está alto, né? E olha que aí já é uma foto que foi registrada depois dessa situação. E as chuvas continuam castigando aqui a população do Estado, nosso Estado aqui do Maranhão. Já que estamos falando de chuva, né? O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão segue recebendo doações para vítimas das enchentes aqui no Estado. Confira. A campanha de arrecadação de itens básicos para as vítimas das chuvas no Maranhão, realizadas pelas secretarias e órgãos que integram o Comitê Gestor de Prevenção e Assistência às Populações Vítimas das Chuvas, continua com vários pontos de coleta. Segundo o Tenente Coronel Lisboa, do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, a missão agora é ajudar toda a população afetada. Nós estamos vivendo um período de chuvas intensas em nosso Estado. São mais de 30 mil famílias afetadas e diversos danos e prejuízos a toda a população. Portanto, a missão agora é ajudar essas pessoas. E para isso nós convidamos todos que possam doar alimentos, cestas básicas em geral, roupas e brinquedos, para que a gente possa minimizar os prejuízos com essas pessoas que estão no interior do Estado. O Galpão do Almoxerifado do Governo, que fica no bairro Vila Ivar Saldanha, é um dos pontos para a entrega dos alimentos. O espaço também dá suporte às operações da defesa civil. As doações também podem ser entregues no quartel do 1º Batalhão de Bombeiros Militar, no Parque do Bom Menino. Em meio aos prejuízos causados às mais de 30 mil famílias afetadas pelas chuvas, a ação de solidariedade traz esperança aos moradores dos municípios atingidos. O esforço do Governo do Estado para o aumento no número de doações continua. Os interessados em ajudar também podem deixar materiais como itens de higiene pessoal, água, cobertores e roupas. É legal a gente ver a população se mobilizando para ajudar essas famílias que foram atingidas pelas chuvas, que perderam suas casas por causa das enchentes e os órgãos públicos também. Quer dizer, uma corrente de solidariedade. E se você puder doar, alimento, a cesta básica, colchão, você pode doar também roupas. Fique à vontade, procure ali o Corpo de Bombeiros que fica ali nas proximidades do parque, aquele parque ali, o Parque do Bom Menino, tá bom? Vá lá, faça a sua doação. Intervalo rápido no próximo bloco. Promotoria Comunitária Itinerante realiza atendimentos no bairro Santa Cruz, em São Luís. E ainda, comunidades da capital recebem obras de saneamento e mobilidade. Eu volto em instantes. Intervalo rápido no próximo bloco.